Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre Geazi, servo de Eliseu. Quem foi Geazi? Foi curado da lepra? Foi arruinado pela ganância? Era aprendiz de Eliseu ou só andou a seu lado como um escudeiro? Era para ser seu sucessor? Vejamos até onde Geazi chegou. Mencionado na Bíblia provavelmente cinco vezes. Em 2 Reis 4, 12, Eliseu, a Tsunamita e seu filho. Então disse Eliseu a seu moço, Geazi, chama esta Tsunamita e chamando-a a ele, ela se pôs diante dele. Capítulo 4, versículo 1, 14 nos diz, que há de se fazer por ela. E Geazi disse, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. E o filho nasceu, mas ao longo do tempo ele ficou doente e morreu. Sua mãe corre a Eliseu que a vendo de longe. Disse a Geazi, eis aí a Tsunamita, que pega em suas mãos para retirá-la, pois ajoelhou e pegou em seus pés. Mas Eliseu disse a Geazi, deixe-a, porque sua alma está triste. Irmãos, uma das primeiras aparições de Geazi contada nesses versículos. Vemos, pois, Geazi participando de novo ao lado do profeta Eliseu. Em 2 Reis 5, 20 nos diz, Geazi atacado da lepra. Então Geazi, moço de Eliseu, foi atrás de Naamã, já curado da lepra, para receber e buscar dele alguns de seus espojos, que era para presentear a Eliseu. E tomou-o para si, algumas de suas peças, provavelmente 70 quilos de prata. Capítulo 5, versículo de número 25 nos diz, Capítulo 5, versículo de número 27 nos diz, Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e tua semente para sempre. Então saiu diante do profeta leproso e branco como a neve. Vemos também a sua terceira passagem, irmãos, pela Bíblia, em 2 Reis 8, 4, 6. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, Conta-me, peço todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E Geazi começa a contar ao rei Jorão tudo o que Eliseu fizera. Eis que surge a tsunami da... E Geazi disse, Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é seu filho a quem Eliseu vivificou. E o rei a viu e devolveu-lhe tudo o que lhe havia perdido. O rei a restaurou. Vemos nesses três versículos, irmãos, Geazi ao lado de Eliseu. Primeiro, como seu servo. Segundo, mesmo sendo servo, ele comete seus erros. A ganância toma por conta dele, mas ao longo, o castigo chega e fica leproso. Um servo leproso. Deixaria Eliseu seu servo leproso pelo resto da sua vida? A Bíblia não cita se ficou leproso pelo resto de sua vida. Mas também não fala da sua cura ou não. Eliseu foi claro. Claro, irmãos. Quando disse que até a sua descendência sofreria para sempre. Estaria, então, Geazi ao lado do rei Jorão, leproso? O rei permitiria tal coisa? O próprio Jesus afirmou em Lucas 4, 27, que no tempo de Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum foi curado a não ser na Amã. Talvez Jesus achasse que Geazi não era leproso. Isso, irmão, significa que Geazi não teria sido curado, ou sim. Por certo, as escrituras nos tornam de fácil explicação. Segundo as regras judaicas, quando a enfermidade de pele tomasse o corpo todo, tornando-a branca, sua superfície inteira, então o doente não era mais considerado impuro ou imundo. Pois, a verdade, a impureza da doença da pele era identificada com base em sua progressão, quando havia um quadro em que indicava uma continuação, contaminação ativa. Assim, o doente era considerado imundo. O texto nos diz que a lepra de Geazi imediatamente lhe tomou o corpo todo, e ele ficou branco como a neve. Mas, por certo, ainda as escrituras nos darão a desejar. Seria Geazi um dos leprosos que aparece no texto de 2º rei 7.3? Um dos leprosos sentados à entrada da porta e que teria sido curado? O texto não nos diz. Apesar que a lepra de Geazi era diferente, ela foi lhe imposta e não veio para a enfermidade. Seria uma lepra espiritual e lepra espiritual, mas tende a ser curada com muita oração, porque a oração é a chave da cura. Aqueles leprosos tinham uma lepra progressiva, quer dizer, uma lepra física, diferente de Geazi. Levíticos 13, 12 e 13 nos dá a condição de entender o caso de Geazi. Porque seu corpo estava branco como uma neve, ou melhor, coberto de neve. Irmãos, Levíticos 13, 12 e 13 nos diz que se a lepra florescer de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele, só que tem a praga desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote? Então o sacerdote o examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declara, limpa. O que tem a mancha, todo se tornou branco, limpo está. E o capítulo de Número 14 nos diz que a lei acerca do leproso depois de ser curado. Então vemos aqui, irmãos, uma lepra diferente para Geazi. Uma enfermidade escondida que não impelia de Geazi exercer as suas funções, já diferente de Naamã. Alguns estudiosos também sugerem que Geazi possa ter sido e mencionado em outras vezes nas escrituras, como em 2 Reis 4, 43. Porém seu servo disse, como porei eu isso diante de cem homens? Vinte pães satisfazem cem homens. Ou em 2 Reis 6, 15. Eliseu adivinha os conselhos do rei da Cira. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E há que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? Vemos aqui mais dois textos onde aparece o moço do homem de Deus. Seria este moço o servo de Deus Geazi? Muito provável. Por certo, Geazi, irmãos, acompanhou a Eliseu por muitos anos. Podemos falar de seu caráter? Sim. Estava ao lado de um profeta que tinha um compromisso com Deus. Já havia visto muitos milagres, mas mesmo assim teve atitudes errôneas. Foi questionado e teve a justiça imposta sobre ele. Passou por ela. Pode ser que se arrependido, se voltado para si, ele possa ter sido curado. A Bíblia não nos diz. Mas o certo é que vemos Geazi ao longe e fazendo o bem. Quando se estava ao lado de Orão.